Alô galera, beleza? Aqui é uma emoção pra mais um react. Sim, galera, começando os reactos de futebol aqui em casa, né? Aqui em casa do ano de 2022. E vamos começar com um jogo bem aleatório aí, um jogo, é... Um jogo, assim, bem chico. Jogo de seleções. Etiópia e Cabo Verde. Vou reagir a Etiópia e Cabo Verde, isso mesmo. Vamos reagir, vamos fazer uma análise aí desse jogo, né? Vou pegar um destaque aqui, né? Eu faço uma copinha aí desse jogo. Vamos ver se tem alguma seleção aí, algum jogador que se destaca mais a partida. O jogo já começou. Tá nos 59 segundos de jogo já. Primeiro minuto aí de bola rolando. Jogo valido pela Copa das Nossas Africanas. O que valeria a nossa Copa América aqui, só que lá na África. E vamos acompanhar esse jogo aí, Etiópia e Cabo Verde. É o jogo de domingo à tarde. É o jogo de... O primeiro jogo de domingo, 4 horas da tarde, vai ser o Etiópia e Cabo Verde. Quem diria, hein? Quem diria? Então, simbora, galera. Vai ter se tornou alguma coisa desse jogo ou não? É, o Cabo Verde, normalmente é mais forte, mas teve 6 casos de Covid, então não tinha muito desfaltado. Só que ali para a Nigéria na última rodada. É, tem isso. Então, eles têm até pouca gente no Bambu Reza, tem 6, mas... Subiu bem o Sul e Mano, patinar o top de cabeça e colocar a bola para fora. Estão bem só o Cabo Verde, conhecido como o Tubarão Azul. É. Verde tem camisa azul. E aí a gente joga com camisa verde. É, curioso. Então, você achou a camisa do Cabo Verde bonita e a Etiópia feia. É, uniforme, né? Meio esquisito. Verde, amarelo e vermelho. É, como uma... É, essa é a bandeira. Eu achei a camisa da Etiópia, assim, uma camisa ok. Da... do Cabo Verde eu achei bonita mesmo. Essa azul. Parece a Internazionada. Parece o Palmeiras e Cruzeiro aí. Falta o Cabo Verde e o laço. Ué, não foi bom. Quê? Ê, juiz atrapalhado, mano. Que que aconteceu? Parece que estava impedido. Ainda que ele tomou a foto e não tinha cobertura ainda vai dar vermelho. De qualquer maneira, foi uma belíssima cobração. O que aconteceu? Eu não entendi. O gente foi pro VAR e o cara cobra a foto. Eu não confuso a dar mexiga, mano. Nossa, meu. Não tá uma dor, meu. Não tá uma dor mesmo isso, meu. Eu acho que num lance como esse tem cobertura, assim, ó. Eu acho que não tinha cobertura, assim, ó. Eu acho que não tinha cobertura. Eu acho que não tinha cobertura, né? Eu acho que não tinha cobertura. Eu acho que não tinha cobertura, né? Não é o lance pro vermelho, mano. Eu também acho que não tinha focado de bom tamanho o amarelo. Mas como o VAR chamou, né? Não é o nome dele. Ah, pra que chamou o VAR pra isso, mano? O Adriel, o Dermatins, o Rodrigues de Cavalho. Vamos ver se o VAR demora na África. Só porque o cara tava na frente. O cara ia chegar. Vamos ver se o VAR demora na África também, que nem demora. Ah, demora. Demora no jogo contra o VAR. A lambança aí, tá. A arbitragem africana tem problemas, como a arbitragem brasileira também. Os caras são indecisos. São muito. Tem que aprender com o Europa. O mundo inteiro tem que aprender com o Europa, pelo jeito. Pô, mano. Carta amarelo, cara. Porque se vai dar carta amarelo, vermelho, e anulou um gol. Ih, que falta. O ângulo. Vamos ver. Amarelo pra caralho, hein. Você vai dar carta amarelo ou vermelho? Tá voltado o senhor Hélder Martins. Vamos ver. É, vai dar o vermelho, dá o vermelho. Lembrando até que a África recrutou pra essa Copa Africana de Nações um árbitro de vídeo da França, o Benoit Milot, e também a árbitro da Copa Cacá. Expulso, expulso o zagueiro aí da Etiópia, o Bahia e a Aré. Não era pra ser expulso, erro com o VAR. Parece o Brasil. Hum, não é injusto. O que é isso aí? Deixa eu ver. Nossa. Se não o goleiro ficar atento ia ser um gol contra da hora. Imbecil, meu. Imbecil. O goleiro não foi bem nessa, hein. Foi. Foi esperto. Pegou a bola. Meu, foi um jogo difícil. Vai, vai, vai pegar. Ah! Não. Quase esticou a pé do Júlio Tavares e o goleiro mergulhou pra ficar com a bola. Era pra dar um jogo muito melhor se o juiz... Tirando o gol contra é a melhor chance do jogo. Melhor chance do jogo tirando o gol contra. E ataque mesmo é a melhor chance. Uma referência ao traje de cara típico de Camarões. Coisa mais bizarra do mundo. Seleção aqui, triângulo. O cara apita pra ir ver o VAR. O cara cobra a falta, faz o gol. Aí o cara anula o gol. E expulsa irregularmente o cara com o auxílio do VAR. Tá parecendo o Brasil. Sai tocando o cabo verde. Show de lambança da arbitragem. Que furada, meu. Que furada, cara. Furada, ó. Uh! Uh! Ó o cabo verde. Ó o cabo verde conseguindo criar chance, conseguindo chegar no perigo. É bom esse goleiro aí. Já salvou duas. Do próprio time. E agora? E agora, defendeu? Nossa, assim. Costela. Ali era a caixa, meu. Ali era pra fazer. Mas fechou o jogo do goleiro e o Hamid. Bateu bem. Bateu bem. Desviou, até me desviu no meio. E botou defesa. Desviu ainda o goleiro conseguiu. Esse goleiro do Etiópia realmente eu me destaquei. Eu não me destaquei esse goleiro do Etiópia. Né? Eu me destaquei esse goleiro do Etiópia. Jogo 0x0, mano. Se fosse um goleiro mais ou menos aí, um gol aí teria saído já pro cabo verde. Pra cabo verde, melhor. Melhor dos piores aí no jogo. Gente. Finalmente. Gol. Gol do cabo verde. Júnior no finalzinho do primeiro tempo. Abre o placar. Finalmente, velho. Finalmente. Cabo verde merecendo aí abrir o placar. Finalmente uma jogada aí, uma trabalhada de bola aí de cabeça. Júnior faz o gol aí que abre o placar. Aê, cabo verde. Um a zero pro cabo verde, ó. Finalmente os programas no impedimento dessa vez. Não. Ó, que toque, ó. Bem pau. Ó, que toque, ó. É, parecia mele. Não tem que, ó. A gente ficava tocando a bola um pouquinho e coloca aí no chão e a gente topou. Finalmente, finalzinho do jogo aí no primeiro tempo, o cabo verde joga o placar merecido, né? Tá jogando mais. A Etiópia não vira um chute no gol no primeiro tempo. E por mais que o cabo verde também não seja isso tudo, pelo menos tá o que tá mais chegando. É a seleção que tá mais criando, né? Além da atrapalhada do juiz aí. Arbitragem muito fraca. As duas seleções também não são lá das melhores, mas... É... Cabo verde é mais seleção. E Júlio Tavares abriu o placar aí no finalzinho. Um a zero o cabo verde. Berecendo aí. Berecida a vitória aí. Por enquanto, um a zero aí pro cabo verde. Isso aí vai dar mais um minuto aí de acréscimo aí. Mas acho que dificilmente vai acontecer mais alguma coisa. Então as caldas um super cabo verde aí e o juiz não deu. Precisava a bola, precisava o primeiro tempo. Um a zero o cabo verde. E é isso. Quase. Quase cabo verde eu desviar agora. Mas tava impedido. Na volta. Ó. Ó. Estou muito vazado. Um pedido agora. Tá vendo o rebote, cara? De bom nível. Porrada. Cara, já é um chutaço. Bastante baixo. Pra você ter uma ideia, o atual campeão da Etiópia caiu na primeira fase preliminada ainda dos campeões da África. Ah! 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 E morreu. E morreu. Cabo Verde merecendo muito ganhado. Muito ganhado. É muito mais time, cara. É muito mais time, mano. Meu destaque já vai com esse Júnior aí. Júnior Tavares, mano. Isso é, rapaziada. A fita final de jogo. É... Etiópia a zero. Cabo Verde 1. Um jogo, de geral, bem fraco. Um nível bem fraco do jogo. Cabo Verde, mano. Só com o Maldon mesmo. Cabo Verde fez o gol. Foi melhor na partida. Cabo Verde mereceu ganhar. Mas fez o gol ali de pênalti no segundo tempo. Aí desboçou uma reação no comecinho. Mas depois se acomodou. Não fez mais nada no jogo. Poderia ter... Querido fazer mais gol. Cabo Verde poderia ter querido mais raça. Para enfiar uns três. Um... Na Etiópia. Matar o jogo. Mas... Não fez. E se acomodou no resultado. E Etiópia não tem elenco. Não tem. Simplesmente não tem qualidade. Não teve elenco nem qualidade para conseguir no mínimo empatar o jogo. Portanto, o resultado merecido. Destaque eu já falei aí qual é. É repetir mais uma vez o Tavares. Camisa 18 do... Do Cabo Verde. E o goleiro Chonko. Camisa 22. Que é o goleiro aí? 22. O goleiro aí da Etiópia. Que também salvou aí em alguns anos de perigo. Também foi melhor. O ataque da Etiópia não desboçou nenhuma reação. A Zaga não tirou nenhuma bola perigosa. Então, é isso galera. Tem muito mais o que falar. É isso aí. 1x0 Cabo Verde. E espero poder reagir a mais jogos aí da... Da Copa das Nações Africanas aí. Que é a nossa aqui, velho. Que é a nossa Copa América aí lá na África. Espero poder reagir a outras partidas. Beleza rapaziada. Então é isso. Esse foi o primeiro react aí. Que eu gravei e assisti em uma partida de futebol aqui em casa. Na televisão. Então, deixa o like galera. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo react aí. Seja do YouTube. Seja de futebol. Seja no estádio. É isso galera. Foi. É nóis. É isso. Estamos de volta com...